É essa a mesa de madeira de verdade? Aqui, moleque. Ah, milhões, milhões. É, realmente. Caralho, é isso aí, a mesa de podcast, né? Dá pra gente fazer o podcast delas. Pode ver, nós. Mulher, já tem um baú ali, ó. Baú, cadê? Baú não, cofre. Cofre? Bora ver se tá dando pausa. Não tá. Fulano! Todo mundo gritando fulano lá fora. PJL Baú!